Hoje o Estadão noticia que depois de oferecer dinheiro a deputados, o governo Lula agora oferece cargos, deputado Zé Trovão, para que parlamentares retirem as assinaturas da CPMI do dia 8. Bom, já ofereceram cargos, já ofereceram dinheiro, daqui a pouco vão oferecer um jantar regado a picanha e cervejinha, já que o povo não tem, quem sabe, patrocinem os parlamentares que queiram retirar as assinaturas. Mas na terça-feira, deputado Marcelo Arrata, em meu conterrâneo, subi essa tribuna e fiz uma promessa, que traria os nomes de deputados que retirassem a assinatura. Muitos me disseram, Marcol, não faça isso, mas a única pessoa que tem poder de veto é a minha esposa e ela me deu o cartaveiro. Então, como a gente obedece a esposa, são quatro deputados que tiraram as assinaturas e eu espero, deputado Marcelo, que houve algum engano, porque ninguém vai ao banco, assina uma coisa, três dias depois volta correndo, vem cá, paga a assinatura que mudei de ideia. Isso, normalmente, que eu saiba, não acontece, presidente Pompeu. Então, os nomes dos quatro deputados, são três citados pela Revista Oeste e mais um que a gente teve acesso aqui à Secretaria da Casa que nos passou. Deputado Chiquinho Brazão, União do Rio de Janeiro, retirou, talvez tenha se enganado. Célio Silveira, MDB de Goiás, retirou, talvez tenha se enganado. E, aliás, cito o nome dos colegas para que possam usar a palavra e dizer que houve um engano ou explicar aos seus eleitores o motivo de não quererem o esclarecimento dos fatos do dia 8. Pastor Gil, PL do Maranhão. E este, agora o próximo, realmente surpreende a todos. O nosso colega José Neuto, do PP de Goiás, que foi passado o nome dele pela Secretaria Legislativa do Congresso Nacional. Tenho certeza que deve ter havido algum engano. Mas a notícia boa, caros colegas, é que novas seis assinaturas entraram para a CPI. Ou seja, neste momento nós temos 191 parlamentares que estão comprometidos a mostrar a verdade para este país. Se houve prevaricação, se houveram pessoas presas sem motivo algum, nós vamos esclarecer esse fato. Mesmo que Lula tente medir este Congresso com a sua régua, ainda existem parlamentares sérios e honrados neste país. Obrigado, senhor presidente.